Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim né galera? Se Deus quiser. Olha o vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês, um vídeo inédito galera, nunca tinha feito isso antes tá? Já pensei bastante aqui porque isso que eu vou trazer pra vocês é o meu trabalho, eu tenho certeza que isso vai influenciar bastante aqui no meu trabalho. Mas eu sei o quanto eu senti falta dessas informações quando eu comecei a produzir peixe, quando eu comecei a vender peixe há 6 anos atrás. Eu sei o quanto isso me fez falta. E eu vou trazer pra você como que você vai fazer a reprodução de alevinos. Captura, método muito básico pra você capturar, engordar as suas larvas de tilápia ao ponto de alevino e você vender. Tilápia, alevinos de tilápia tem um ótimo valor agregado. Eu trabalho aqui com a tilápia a R$ 350,00 o milheiro da Nilo, R$ 450,00 o milheiro da Sampita. Olha como tem um valor muito bem agregado, um desenvolvimento muito rápido. Da larva até o alevino a gente leva em torno de no máximo 30 dias. É muito rápido, sendo bem cuidado com a ração boa, claro. Eu vou trazer pra você o método mais simples da vida de vocês, pra vocês conseguirem começar a capturar e começar a engordar larvas de tilápia até o ponto de alevino pra melhorar a renda de vocês. O nosso espaço aqui é bem pequeno, mas a gente reproduz aqui em média de 100 mil alevinos por ano, por temporada, tá galera? Por temporada, que tem a época de reprodução. 100 mil alevinos. Desses 100 mil alevinos, galera, a gente não consegue aproveitar tudo. A gente tem uma perca aí de 30%, 40%, mas sobra um volume muito bom, que ajuda demais. Eu acredito nos meus cálculos aqui, que as tilápias, os alevinos de tilápia, representam 70% da minha renda. Então me ajuda demais mesmo. Eu vou trazer essa informação pra vocês, como eu falei, fez falta alguém ter me ajudado no começo, mas eu vou ajudar vocês a reproduzir tilápia no lago de vocês, na caixa de vocês. O nosso amigo Ederson conseguiu fazer uma reproduçãozinha na caixa, na caixa d'água de mil litros. Tá reproduzindo? Quem sabe seja uma forma aí de melhorar a renda de vocês, agregar um troquinho, um retorno pra ajudar vocês financeiramente. Se você não for fazer, compartilha esse vídeo com um amigo que tem a lago, que tem a caixa, que cria tilápia, e que pode gostar dessas informações que eu vou trazer. É nesse vídeo, é agora. Vamos lá. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Sugestão de mensagem do meu amigo Alexandre Barraquinha, do Ceará. Muito obrigado Alexandre pela sugestão de mensagem, Deus a abençoe. Vamos vindo aqui, que o primeiro passo que nós iremos fazer é instalar a gaiolinha onde nós iremos acomodar essas larvas. Nesse caso aqui, vamos fazer uma engorda das nossas larvas dentro do nosso próprio tanque, usando essas gaiolinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas você também pode acomodar elas em caixas d'água, que eu também utilizo, você pode acomodar elas em caixas d'água, e pode acomodar elas dentro de estufas, eu vou mostrar pra vocês ali. Olha elas aí pessoal, essas são as minhas matrizesinhas de Nilo e de St. Peter. Eu não tenho muito, tenho uma quantidade pequena aqui de matrizes, mas já é o suficiente pra representar o meu retorno financeiro. Galera, a gente não pode ter muito peixe no tanque, porque senão você acaba atrapalhando a oxigenação, isso aí acaba interferindo numa boa reprodução das larvas, tá? Então não exagere de muito peixe, ah, vou colocar muita matriz, que muita matriz vai me representar uma quantidade alta de reprodução. Não, tome cuidado, não pode ter muito peixe, que na verdade o que vai acontecer é o contrário, tá? Você vai ter uma baixa oxigenação, uma baixa qualidade de água e isso vai interferir. Olha aí, as meninas aí comendo, a gente alimenta as nossas matrizes aqui de mais ou menos umas três vezes por dia. Tem que alimentar bem, tá? Tem que alimentar bem pra elas terem uma boa saúde e a reprodução também ser boa. Ok galera? Vamos lá pro próximo passo. Ó, se por um acaso você não tiver um tanque, nesse caso pra colocar as gaiolas, calma aí galera, você também vai poder criar seu peixe nas caixas d'água. Você pode fazer aqui, eu utilizo aqui, ó, uma cascata de carpa, eu já coloquei cinco mil larvas aqui dentro. Caixas d'água, aquelas caixas d'água lá eu também utilizo, cada caixa daquela ali comporta até uns duas mil larvas, duas mil larvas pra gente fazer alevinas. Então, dá pra gente criar de várias formas. Outra forma, você pode utilizar esses tanques lonas, é, suspenso pessoal, tá? Esse tanque lona, tem de vários modelos, tem gel membrana, tem lona encerada, esse tanque meu é de três mil litros, a gente consegue colocar até três mil larvas aí dentro, galera, três mil larvas de tilápia. Pode criar, é, nesses tanquezinhos também com as gaiolinhas dessa forma, olha aqui as gaiolinhas que eu tenho, olha a quantidade de tilápia que a gente tem aqui, pessoal, deixa eu jogar uma ração pra vocês verem, raçãozinha em pó, olha aí como que elas batem legal, olha aí. Então, a gente tem tilápias aqui assim, a gente tem tilápias nessas outras gaiolas, então, não dá trabalho, tá? É uma coisinha que é bem gratificante, se você fizer direitinho, você vai ver que não tem erro, tá? Não tem erro, então segue essas dicas que eu vou passar pra vocês aí, pra vocês salvarem ao máximo aí a reprodução de vocês de peixe, olha só, vou jogar uma ração aqui, raçãozinha em pó, já já eu vou falar da ração correta, que vocês vão utilizar também, olha aí que lindo, olha como come bem, olha aí como come bem, galera. Muito bom, muito bom mesmo as tilapinhas aí, beleza? Vamos lá agora, que eu vou falar pra vocês, não esquece, no final eu vou falar pra vocês a questão da ração, tá? Essa ração certinha pra vocês usarem, porque esse peixe tem que crescer dentro de 25, no máximo 30 dias, tá? É o tempo que esse peixe tem que crescer, então, pra esse peixe crescer rápido, você vai ter que usar uma ração de alta proteína, e eu vou falar pra você a ração correta, a proteína correta, e quantas vezes você vai alimentar esse peixe aí, com a raçãozinha em pó galera, não é ração moída, é ração em pó própria, já já a gente entra nesse detalhe aí, que eu vou deixar tudo no jeito aí, pra vocês darem certo. Olha, esse nosso projeto de hoje, que nós iremos fazer, nós iremos utilizar esta gaiola, tá? Que é confeccionada com tela, mosquiteiro pessoal, que é essa tela branquinha, aquela tela verdinha, que é o suficiente para as larvas não passarem, não pode ser muito larga, senão as larvas passam, então a gente tem que utilizar essa telinha aqui, aquela tela de janela, pra proteger de mosquitos. A nossa gaiola feita totalmente em madeira, com esses tamanhos pessoal, 1,20m de altura, tava a ser o comprimento dela, 1,20m, ela vai ter 80cm de largura, e vai ter 90cm de profundidade, beleza? Esse aqui vai ser o tamanho, você vai fazer em madeira mesmo pessoal, você pode fazer com prego, parafusada, qualquer coisa. Para ela boiar, nós utilizaremos garrafas PET, uma de cada lado, é o suficiente, tá ok? Para ela boiar, e flutuar o que a gente precisa. Dentro dessa gaiola aqui, nós iremos comportar, até 3.000 larvas, tá ok? 3.000 larvas. Por que a gente coloca essa alta densidade? A gente vai ter um pouquinho de perca, fora esse pouquinho de perca, a gente tem que ter sempre, um ponto de água oxigenando dentro, nós iremos entrar nesse detalhe já já, não pula nada, presta atenção, para dar certinho aí, no projeto de vocês, tá ok? Vamos agora, colocar ela dentro do tanque, para a gente começar a fazer a captura, das nossas larvas, tá ok? Eu já dei uma olhadinha ali, eu vi que tem algumas larvas, e a gente vai fazer a captura delas, vamos lá. Eu escolhi esse local aqui, para colocar ela, tá? Vou posicionar ela nesse local aqui, esse é o local que eu estou falando, para posicionar ela pessoal. Ó, agora nós iremos colocar um ponto, tá? De oxigenação dentro da caixa, todas as caixas aqui, a gente deixa um ponto de oxigenação, isso é importantíssimo. Beleza? Vai caixar por enquanto, depois a gente vem, e adapta ele, arruma direitinho. Vamos lá capturar nossos peixes. Nós iremos utilizar pessoal, para capturar os peixes, essa peneirinha aqui, Uma telinha que a gente mesmo faz, caseira. Essa aqui mesmo, foi a Mayra que fez, ela que costurou. E, normalmente eu já coloco o peixe, lá dentro da gaiolinha, dentro da caixa, certinho. Porém, os que nós iremos capturar, vamos colocar aqui dentro da bacia, para vocês verem a quantidade de peixe, que a gente consegue pegar. Essa tela, tem que ser a mesma tela, é, mosquiteiro, bem fininha, tem uma malha bem fininha, para você conseguir capturar os peixes, beleza? Olha, o primeiro passo, é você conseguir identificar, aonde os peixes estão. Então galera, parou, vem andando, e você vai observar, toda a superfície do lago, porque esses peixes, eles ficam em cardume, pela superfície. Então você vai parar, bater o olho, e identificar. Depois você vem, com o pegador, tá? Estou vendo o cardume, muito pequenininho aqui, não vai aparecer para a câmera, porque é muito pequeno, tá? Quando eu pegar, eu vou mostrar. E aqui vocês conseguem ver, ali na água, vocês não vão enxergar, pela câmera do celular. Então eu vou vir aqui, e vou observar, olha só como que é muito simples. Vem olhando, tá? Vem olhando toda a margem do tanque, às vezes, um pouquinho mais para frente do tanque, porque às vezes, ele fica um pouquinho mais afastado. Por isso, eu estou utilizando um cabo bem longo, porque às vezes, ele fica um pouquinho para frente, e a gente não consegue pegar, se for com uma peneirinha de mão. Beleza? Os fiquem nessa dica que é importante. Olha galera, observar, deve ter que ficar um carduno. Ó, e a gente tem que ter um carduno mediano, tá? Um cardunozinho mediano, eu vou pegar para vocês verem, ó. Vem de perto, amor. Olha só galera, ó. Bem pequenininho o carduno, tá? Vê se dá para enxergar, amor, pela câmera. Dá para enxergar aqui no cantinho da telha. Acho que não. Dá para ver não, né? Ó, não dá para enxergar, galera, mas eu vou passar a tela aqui, ó, vocês vão ver o que eles vêm. Afasta um pouquinho, aí deu, deu. Ó, ó galera, quer ver? Olha a quantidade que tem. Não é muito, tá? A gente deve ter umas 100 mais ou menos. Ó, vou pegar. Olha aí. Vendo? Não deu para enxergar na água, mas está vendo a quantidade que tinha? Esses que estão pulando aqui, ó, são barrigudinhos. Eu faço assim, porque eles pulam muito, eles mesmos já caem para fora. Volta para o lago de novo. Eles já voltam para o lago. Eu vou ficar só com as tilápias. Olha a quantidade aqui, ó, que tem. Dá para ver bem, amor? Dá. Beleza? Ó galera, eu venho aqui, tá? Você não pode, quando você pegar esse peixe aqui, você não pode passar a mão, porque eles são muito frágeis, tá? Então você não passa a mão para jogar dentro. O que você faz? Por isso que a gente utiliza uma bacia. Fica essa dica, tá? Uma bacia, porque eu viro aqui, ó, dessa forma, e bato. Beleza? Aí todos os peixes caem lá, fica 100%. Não machuca ninguém. Porque esses peixes aqui, são ultramente frágeis. Então não tem como você ficar abusando. Vamos pegar esse cardunizinho que está do lado da gente aqui. Tem um cardunizinho bem grande ali, eu vou pegar ele, galera, para vocês verem. Ó, vou pegar esse cardunizinho, que está aqui, ó. Esse é bem pequenininho, não é muito grande não. Ó. Faz um cardunizinho. Eu vou encher essa bacia aí para vocês verem a quantidade, ó. É muito fácil pegar, tá, galera? É muito fácil mesmo. Você não precisa utilizar o sistema de incubadoras, porque incubadoras dão um trabalho danado. Para você utilizar a incubadora, tem que ter uma ótima água também. Isso dá bastante trabalho. Deixa eu achar um cardunizinho bem grande que eu tinha visto ali. Ó. Deixa eu pegar esse cardunizinho aqui, galera. Não é o maior não, mas eu vou pegar ele, ó. Porque a bacia está enchendo. Já está cheio. Eu quero capturar aqui agora, tá, para a gente colocar nessa nossa caixa, pelo menos duas mil tilapinhas, tá? Duas mil tilapinhas eu espero alcançar. Vamos soltar essas aqui lá. Tá? Se eu não conseguir duas mil tilápias, fica pouco para aquela galinha, tá? Então, eu tenho que conseguir aqui de duas mil a três mil, tá? Para ficar uma quantidade boa, para, né, ter um bom resultado, para compensar o investimento. com a bomba ligada 24 horas para oxigenar e etc, tá? Então, vamos capturar que tem muito peixe no lago. Dá um pouquinho de trabalho, mas é gostoso. Olha a quantidade que nós conseguimos já, galera. O que que acontece? As tilápias, as tilápias guardam os filhotes na boca, tá? Então, provavelmente, elas se espalharam com a gente batendo e pegando. Olha só a coisa mais linda. Elas se espalharam com a gente batendo e pegando elas e com certeza a mãe guardou a grande parte na boca. Então, o que que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente tem que esperar alguns minutinhos até tudo se acalmar ali no lago. Quando se acalmar, as mães vão soltar, tá? Vão soltar elas, elas vão sair no tubo de novo. O tilápia é a coisa mais fofa. Ela guarda tudo na boca e os filhotinhos não comem nenhum. Quando tem sinal de perigo, pô, todo mundo se esconde. Quando tá tranquilo, solta de novo. Como a gente rodeou o tanque aí uns 5 minutinhos batendo, elas deram essa escondidinha. Vamos esperar acalmar a situação, a gente volta e pega mais. Olha, já temos essa quantidade aqui, uma quantidade muito boa. Acredito, já tá chegando aqui nas 2 mil, né amor? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bastante, galera. Quase umas 2 mil, eu tenho certeza. Então, a gente já já captura mais. Mas aqui já dá pra gente dar continuidade no nosso vídeo, beleza? Olha o pão vantadinho aqui que ficou pra trás. Aê, menino. Então, pessoal, qual o próximo passo que nós iremos fazer aqui agora? Vamos soltar essa tilápia lá dentro da nossa gaiola com todo o cuidado. Não precisa você passar ela para a peneira novamente, porque se você passar pra peneira, você acaba judiando mais ainda ela. Ela é muito sensível. Vamos derrubar ela lá com água e tudo. E o próximo passo, nós iremos falar sobre a alimentação. Qual a ração correta, alimentação correta, quantas vezes você vai alimentar esse peixe para que ele chegue no tamanho dentro dos 25, 30 dias que nós queremos. Se você vai utilizar esse peixe pra venda, pessoal, o ideal é que você utilize ração com hormônio, tá ok? E o hormônio mais comum que tem no mercado é o 17-alfa-metil-tostesterona. É o hormônio que eu utilizo aqui, é o hormônio que você vai encontrar mais fácil. O hormônio para reversão sexual. Por quê? Os peixes para comercialização, os produtores procuram peixe que seja o macho, porque o macho tem um desenvolvimento mais rápido. Se você for fazer venda desse peixe, recomendo, tá, que você entra aí no Google, joga no Google 17-alfa-metil-tostesterona que vai aparecer várias opções, né, de produtores, tá, pra comprar, que vendem esse hormônio de reversão sexual. Cuidado, esse hormônio é muito caro. Se você comprar direto do fabricante, você vai estar pagando em torno de 600, 700 reais o quilo. Se você for comprar de terceiros, vai sair mais caro ainda e a gente sabe que é importantíssimo a gente utilizar o hormônio para reversão desses peixes. Joga aí no Google que eu tenho certeza que você vai achar. Cuidado com o golpe, tá, galera? Cuidado com o golpe. Assim que fala, internet é um local muito bom para comprar, porém, você tem que ter muito cuidado com o golpe. 17-alfa-metil-tostesterona é o hormônio que a gente utiliza aqui. Agora, vamos lá para o próximo passo, pessoal. Você vai utilizar uma ração de alto nível de proteína. Aqui nós utilizamos a ração da presença, a Nutripsis AL 55%, que é uma ração de nível excelentíssimo e de qualidade excelentíssimo. você não deve morrer ração para jogar para o peixe, tá ok? Porque essa ração aqui, galera, ela é estrusada. Olha só que ração fininha, uma ração empeletizada, ela boia. Uma ração que foi feita para boiar. Uma ração com nível de proteína bom é uma ração que você não vai ter desperdício, porque quando você joga... Eu vou jogar um tiquinho aqui, pessoal. Olha só, olha só para vocês verem. Mostra de pertinho, olha. Olha só, galera, é uma ração que não afunda, é uma ração que boia. Então, o que acontece? Com isso, você não tem desperdício. Se você joga uma ração que já vai para o fundo do lago, você vai perder. Então, você precisa de uma ração, pessoal, que você joga, ela boia e os peixes sobem para comer. Então, não esqueça, tá? Eu utilizo uma ração com alto nível de proteína, a L55, conta de qualquer marca, tá, pessoal? desde que você não processe essa ração, não oriente você a processar, não vai resolver. Moer a ração, bater no indicador, moer, ela não vai chegar nem perto disso aqui. No final das contas, você vai acabar perdendo, porque essa aqui é uma ração muito cara, tá ok? Porém, o retorno dela é imediato, porque o nível de proteína aqui é alto. Olha, galera, vamos acondicionar nossas primeiras chilapinhas aqui. fazer a queda da água que elas vão ficar por 30 dias mais ou menos, tá? Olha aí que lindas. Bastante, hein, pessoal? olha a quantidade, você pensa aqui, não, mas olha a quantidade de tilapia aí. Top, nota 10. Olha aí. Bom, né, aqui elas vão ficar por 30 dias, tá, pessoal? 30 dias vão ficar aqui dentro, alto nível de ração para elas crescerem o mais rápido possível. Beleza? Deixa eu aguar aqui para sair o restante. E... Olha aí, galera, a quantidade de tilapia que a gente tem no tanque. Todas essas tilapias aí são larvinhas daquelas que a gente não consegue capturar, que a mãe guarda bem guardadinha na boca e fica no tanque. Olha a quantidade que tem aí. Essas aí, provavelmente, a gente só vai conseguir tirar do tanque lá para setembro, quando a gente faz a seca total aqui, seca totalmente o tanque e retira esses peixes aí. Também vão disponíveis para venda, tá? São tilapias sem reversão aí para a galera que quer, né, colocar no lago para os peixes reproduzirem e ficar bonito assim o tanque. Top, né? Olha a quantidade, muito bom. A partir de agora, você vai alimentar essa tilapia pelo menos seis vezes por dia. Esta fase é a fase mais importante de desenvolvimento do seu peixe. Se você retardar essa alimentação ou esse desenvolvimento, primeiramente, você vai ter prejuízo. Segundo, você não vai trazer a saúde esperada para o peixe. Então, não esqueça, alimente ele seis vezes ao dia, raçãozinha, 55% de proteína. Se for o caso, ah, Milton, eu não tenho como alimentar esse peixe seis vezes ao dia. Alimente no mínimo três vezes. Lembrando, lembra que eu falei para vocês? Não adianta você ir lá pegar de uma vez a ração que era para você ter distribuído em seis vezes e jogar de uma vez, porque isso não vai resolver. Então, fracione essa ração seis vezes ao dia, no mínimo, três vezes. Se possível, pede para alguém fazer essa função para você. Pode ter certeza que dessa forma seus negócios vão dar certo, seus projetos vão prosperar e você vai ter um bom lucro mexendo com os alivinhos de tilapia, galera. Lembrando que daqui a 30 dias nós iremos tirar os nossos peixinhos daqui, as larvinhas que nós colocamos hoje. Eu vou mostrar para vocês o quanto elas evoluem, o quanto é a evolução desses peixes, o quanto compensa mexer com esses peixinhos aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo, dessa forcinha aí para a gente, compartilha no grupo da família, do futebol, dos amigos, onde você puder nos ajudar. Muito obrigado você que é inscrito no nosso canal, eu agradeço de coração que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreva para dar uma forcinha para o canal que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.